Quem aí assistiu o filme Jogos Vorazes vai entender o que eu tô falando. Rapaz, às vezes, eu fico acreditando, crendo que eu tô dentro da cúpula, onde tem uma casta política, economicamente farta, onde tem um pessoalzinho alocado lá no topo do poder, ditando as regras mais absurdas, deixando o povo se caçar. E não adianta reclamar, não, porque se reclamar é pior. Eu moro num país, meu irmão, parece que eu tô ficando doido, parece que o doido sou eu. Parece que quem tem problema sou eu. Eu tenho problema, porque eu acho um absurdo o dólar ter batido 6 reais e 10 centavos. Não, o problema sou eu. Eu moro num país onde, simplesmente, o governo federal, quadrupedido do seu ministro da Fazenda, resolveram o que é muito bom pra nação, muito bom pro povo brasileiro, cobrar imposto da AIDS, da tuberculose e do câncer. Por que não? É, agora quem tem essas patologias, essas doenças, não fica isento não, meu irmão. Como assim? É, quem tá doente disso, vai pagar imposto. Mauro, mas isso é um absurdo. Um absurdo era antes. Agora é algo que eu não consigo nem descrever, nem pronunciar, nem qualificar. Eu moro num país onde tem um maluco esquizofrênico que prende duas mil pessoas de uma porrada só, sendo ampla, ampla maioria, mas emagadora maioria, é os primários, e as pessoas acham normal, acham que aquilo é viável. Isso é defender a democracia. Moro eu num país onde o governo passa a considerar como razoável que milita... Rapaz, como é que pode? Eu moro num país, pessoal, eu moro num país onde simplesmente golpe de Estado agora é formalizado, planejado pelos militares por WhatsApp. Isso é razoável? Não, Mauro, o problema é você. O problema sou eu. O problema sou eu, inclusive, quando creio eu que militares, de repente, podiam dar um golpe no presidente da República, então, no poder. E eu me refiro a Bolsonaro? Não, Mauro, isso é loucura! Loucura, loucura. Eu sou doido! Pera aí um instantinho que eu vou te mostrar uma coisa aqui. E agora com vocês, o advogado, o presidente da República. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, e vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mário Fernandes, supostamente o general Mário Fernandes, eu não quero fazer a acusação sem que haja efetivamente a comprovação disso tudo, porque é uma acusação muito grave, quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação, a Operação Punhal Verde Amarelo. Observe, ele está dizendo aqui que quem seria beneficiado seria uma junta criada depois da Operação Verde Amarelo e que Bolsonaro não consta lá. Essa junta não estava incluída o presidente Bolsonaro. Mas então seria um golpe para beneficiar os militares na visão de Bolsonaro? Bom, não é nem na visão do Bolsonaro, é o que está escrito no arquivo. O que interessa é o que está escrito. E realmente eu cansei de falar há anos, sei lá, isso aqui, o pessoal tem um cerco, tem pessoas cercando, o presidente pressionando para dar golpe, quando viram que não ia dar golpe, eles criaram uma redoma para poder emplacar um golpe, quem sabe botar em Bolsonaro. Acabei de falar, reforcei inclusive essa semana. Ah, mas, nossa, será? Por favor. Agora o que está falando é o advogado dele, viu? Com a val dele. Aliás, ele está excluído deste arquivo. Então ele, na visão do ex-presidente Bolsonaro, esse golpe de Estado seria dado... Se for verdade... Olha, eu não presto para essas coisas não, pessoal. Se o senhor fosse advogado, assim, por coisa assim, ela perguntasse de novo, eu falaria, olha, senhora, a senhora estava dormindo? Não prestou atenção, não? Eu acabei de dizer que Bolsonaro não acha nada. O que está escrito é outra coisa. Ou a senhora tem algum problema mental. Com a doença... Mas combinaram com os russos. Se você coloca ali o nome de 20 pessoas numa relação, eu gostaria, inclusive, aliás, seria de rigor que se perguntasse a elas se elas foram abordadas. Escuta, é... Mas então o Bolsonaro seria bypassado? É só você ler. O senhor acha que sim? Sim. Essa minhoca aí tem problema... Pode ter problema mental. Lê? Sim, não tem o nome dele lá. Ele não seria o beneficiado disso. Não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado ali. Mas ele está com absoluta razão, pessoal. Em algum momento, está lá, junta de coisa, não sei o quê, depois do golpe. Depois da tomada de poder. Primeiro, Bolsonaro será reconduzido ao poder... Não. Uma junta quer se meter por lá. Bem, é o que o advogado dele também está dizendo. Quem iria assumir o governo em dando certo esse plano terrível, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro. Seria aquele grupo. Ele seria traído por esses militares. Olha só o que o advogado Bolsonaro Cavalde Bolsonaro falou. Quem iria assumir? Quem iria ser beneficiado? Não seria meu cliente, Bolsonaro. Seria aquele grupo. Aquele grupo. Esses. Delatou. Que tenta ser delatou. A galera que estava macomunada. Conversando com... Uma pessoa com três letras, cujo nome eu não vou falar aqui pra não... O Mauro está encrencando com... Essa pessoa começa com C e termina com D. É que... Não, é... Vamos deixar rolar. Bom, ou está na cara que ele não ia aderir. Então, é... São os inconfortes. É isso aí, meu amigo. Olha só. Então ficou na cara mais do que na cara que ele não ia aderir. Aí você se pergunta, Mauro... Puxa vida, caramba. Caramboles. Pera aqui. Estão toda aquela louco... É. É. Esse é o advogado de Bolsonaro falando hoje, hein? É o advogado de Bolsonaro. Não é meu não. Não sou eu não. Advogado de Bolsonaro. Vocês estão vendo. Caminho pro... Ai, Mauro. Você quer estar certo? Eu não quero estar certo não, irmão. Agora eu não posso fazer nada. Essa galera faz questão de estar errado o tempo todo, pô. Não importa se eu gosto de fulano, de beltono. Eu olho pro negócio e vejo o que é o objetivo. Não adianta... Olha, aprenda essa frase, brother. Não adianta ser apaixonado pela própria opinião. Isso só vai te levar a um caminho da estupidez e da burrice. Não há outra coisa. Aí, mudando de pau pra cacete bem aqui... A gente mora no país, bicho. O Google é chamado pra se manifestar. Era mediante seu advogado no Supremo. E lá o presidente do Supremo, o Barroso, tá lá. Nossa, que delícia. É ditadura. É democracia. E aí, doutor, você quer falar alguma coisa? Não, eu quero falar sim, na moral. Deixa eu falar aí. Estão lá conversando e o Barroso... Não, doutor, calma. Isso aqui ainda não é uma inquisição. É inquisitório. O advogado brinca e diz assim... É, por enquanto não. Por enquanto não. Os do Barroso não se contêm e acham a graça doido. A risada do... É como é? É pinguim do Batman. Olha aqui. Esse é um debate em boa fé, em busca dos fatos mesmo. Isso. Ou seria, fique... É, até onde domina. Tranquilo. Exato. Não é uma inquisição. Ainda. Me sentiria... Engraçado da debochada. Risada do... Ah, vou não estar sério. Não, o Brasil é demais, cara. Aí todo mundo viu o ministro Alexandre revoltadíssimo e pedindo para a meta, para o Google, para essas empresas aí, durante o debate ali com as redes sociais, para que elas tomassem providências contra os perfis falsos que tem dele. São mais de 20. Ah, ministro, pera aí um instante. Sabe qual é o problema? Não é que tem que levar, relevar não, pessoal. Mas isso aqui... Ministro tem que entender. Alexandre, presta atenção, ministro. Aí, ó. Na moral. Isso aqui... Olhe para a sua tela. Olhe para a sua tela. Olheu? Não tem problema. Isso aqui não é um perfil falso. Isso aqui é um perfil de sátira. De sacanagem. Para rirem da sua cara. Putaram o Alexandre ali do lado. Putaram a peruca nele. Um banho de cabelo. E o nome do brother é Alexandre de Moraes com cabelo. Vamos mostrar que o Alexandre de Moraes com cabelo é mais, sei lá o que, do que o Moraes. Aqui tem nove publicações, 69 seguidores e segue 41 pessoas. Com a rouba, Alexandre de Moraes com cabelo. Pelo amor de Deus. Quem é que vai olhar para a cara disso aqui? Olha para a tela. Olha para isso aqui. Quem é que... Pelo amor de Deus. Quem vai olhar para isso aqui? Pesta a cara. E vai dizer... Nossa! Não é que é o Moraes do Xandão, doido? Tem alguma coisa diferente nele bem aí? O que será? É, mas eu acho que ele está... Eu acho que ele fez foi implante. Aquelas entradas que ele tinha. Eu acho que ele preenche. Olha o novo viso nele. Ué, doido ninguém vai acreditar. Ninguém vai nem associar uma coisa a outra. Não, mas isso aí que é o... A fake. É isso que é o movimento. É o perfil falso. Afins falsos. Você pode tirar o da cacara, rapá. O dono de pau para cacete de novo, rapaz. Daí o dólar bate cem reais. Eu acho ruim. Eu sou o problema. Eu que sou. Eu sou o problema. Depois que faz isso. Observa o que essa galera está fazendo. Estamos num país muito louco, velho. Olha só. Se eu reclamar, eu sou o errado. Um país onde simplesmente o Estado pega o dinheiro, finge que dá isenção aqui e ali, aumenta os impostos, todo mundo se cala. E aí para terminar de desgraçar a vida do povo, eles olham para o lado, para o outro e falam, rapaz, quem ganha aí até 20 conto tem umas isenções. Vamos fazer o seguinte. Tchau. Então, assim, tem umas doenças que tem isenção quando você está pirento, você está doente, está dodói, você vai, desculpa até a palavra para falar pirento, que é para atenuar, melhor do que falar doente. Quando você está doente, você tem isenções, né? Assim, de imposto de renda. Pois é, nós, irmãos romanos, criminosamente nos reunimos e resolvemos acabar com a isenção. Então, agora, eu moro num país onde vão cobrar imposto da AIDS, da tuberculose, do Parkinson, da esclerose múltipla. Moro como assim? É porque agora quem tem essas doenças, lasque-se, vai pagar, meu irmão, aí, câncer, AIDS, Parkinson, esclerose múltipla, doenças que perdem o direito à isenção, no imposto de renda. Começa assim daqui a pouco, é para todo mundo, não importa quanto ganha e depois é para tudo que é doença. Moléstia profissional causada por condições de ambiente de trabalho. Agora você vai ter que fazer a reavaliação. Você não está, mesmo que a doença seja permanente, não tem jeito, meu irmão. Acabou. Isenção total já era. Moléstia profissional. Tuberculose ativa. Se você estiver com tuberculose, tuberculosamente, você vai continuar e pagará imposto de renda para a Janja comprar um avião. Alienação mental. Pô, maré de mal, o cara é doidaço. Como é que vai ficar a situação do Haddad? Vai pagar imposto também? Alienação mental. Meu irmão, o cara é alienação. Olha só. Esclerose múltipla. O PT quer que a pessoa que tem esclerose múltipla pague. Meu Deus. Neoplaje é maligna. Meu amigo, câncer. Câncer. Meu irmão, quem tem? Vai ter que pagar imposto. Como assim? O Lula não quer saber, não. Vai morrer? Paciência. Está se tratando? Paciência. Vai se curar? Paciência. Está nele. Quer o dinheiro. Cegueira. Cego vai pagar agora imposto de renda. Leproso. Rancenido. Vai pagar também. Ai, Maru, essa palavra é tão feia. Eu sei. Eu posso fazer o quê? Não mandei o Lula voltar aqui. Paralisia irreversível. Incapacitante. Imposto de renda. Vai pagar. Cardiopatia grave. Se você é fumado do coração alopratamente, vai pagar imposto para mamãe. Fala, mamãe. Mamãe Lula. Mamãe Janja. Vai pagar imposto. Tem que pagar para essa pilantra. Essa safada. Doença de Parkinson. É o mal de Parkinson. Vai pagar. Vai pagar imposto para mamãe. Expondilortrose anquilosante. Meu irmão. Se a artrose já é o bicho. Tu imagina a expondilortrose anquilosante. Não sei o quê. Deve ser uma coisa terrível. Imposto de renda. Nefropagia grave. Ou seja, rime, meu irmão. Babau. Paga imposto. É patopatia grave. Está doente. Está com cirrose. Beijo no ombro. Cachaça para o Lula. Estados avançados da doença. Pagê. Osteite deformante. Imposto para o Lula. Contaminação por radiação. Pô, Rai. Tu está doido? Vocês vão cobrar imposto de quem está contaminado por radiação? Pô, não. Pera. Eu tenho que botar a minha cara aqui. Pera aí. Pô, barra é demais, cara. Vocês vão cobrar imposto de quem está contaminado por radiação? Radiação, viado. Essa porta era do DNA. Eu não tinha prestado atenção nesse negócio aí. Disco, pô, assim, é demais, cara. Tuberculose, não sei o quê. Agora, radiação. Pô, pera aí, bicho. Os caras batem raio cheio. Radiação, contaminação, contaminado. Imposto de renda. Para a mamãe. Síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS. E você tem uma AIDS de leve. Paga imposto para a mamãe. Que a mamãe precisa de imposto para poder comprar avião novo. O Lula não quer viajar. Mas no Lula, como é? Lula móvel. Aquela porra do avião do Lula. Ele quer um novo para botar o rabo dele lá. Agora, se você também recebe algum tipo de benefício de prestação continuada. Está precisando do auxílio do governo mensal. Você recebe ajuda da família. Ainda que não morem sob o mesmo teto. Você perde o benefício de prestação continuada. Vamos vencer, viado. Tu, viado do céu. Baituleca esse Brasil. Mostra a tua cara. Quero ver quem paga. A gente fica assim. Brasil, qual o teu negócio? Nome do teu sócio. Confia em mim. Nunca foi tão atual. Ou aquela como é? Nas favelas do Senado. Sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam na futuração. Que país é esse? Pois é. É um país que não vai ficar com PT. É a única coisa que eu sei. Juntos a gente vai conseguir retomar essa parada aqui. Pela democracia. Estado de direito. Como deve ser feito. Beijo no seu coração. Fica com Deus, meu. Muito obrigado. Um recadinho para você. Quando eu falo a vocês, pessoal, a respeito de criptomoedas. Não apenas de Bitcoin, mas de criptomoedas. Como um todo. E falo que o Real Digital, o Drex, está chegando. É a realidade pura. É a realidade pura. Ano que vem vai estar aí o Real Digital, dólar, o Real Digital. Você tem que se adequar a esse novo mundo das criptomoedas e das moedas digitais. Quem... Eu sempre indico aqui o curso, Dr. Marcos Falcão, das criptomoedas. Pessoal, vou deixar no topo do chat, no topo dos comentários, no topo, aqui direitinho para você adquirir esse curso. Ele é simplesmente fenomenal. É um curso que vai lhe ensinar através, não apenas de palavras, mas também, pessoal, de vídeo, mas também, com um grupo de suporte para você e outros usuários trocarem uma ideia. E também, caso você tenha qualquer dificuldade, o Dr. Marcos Falcão disponibiliza o seu contato imediato com o próprio contato que fica ali disponível via WhatsApp, diretamente com ele. Seja para fazer um cadastro, seja para tirar uma dúvida, como compra, como parte, como vende. Está tudo explicado ali em vídeo escrito e no suporte para com ele. Pessoal, uma das melhores coisas que eu posso oferecer para vocês hoje é o conhecimento a respeito disso. Infelizmente, muita gente ainda tem uma resistência. Ah, custa caro? Não, não custa caro. Custa caro é ignorância. Isso custa, infelizmente, muito caro. Você pode começar a operar com 50 reais que seja. Para você observar, então veja só a coerência do que eu falo a vocês. Eu não estou indicando compra de Bitcoin nem de criptomoeda alguma, mas observe só. Você tem várias criptomoedas que você tem que começar a aprender a manusear. Quem adquiriu, por exemplo, o Bitcoin? O Bitcoin aqui, ele estava marcando, você pode acompanhar. Na sua tela, esse aqui é o gráfico de seis meses. Está certo, pessoal? Ele estava aqui em 351 mil, chegou aqui em 317, há seis meses atrás. Seis meses que foi quando eu comecei a vender aquele outro curso. Logo depois, aqui por volta de outubro, quando eu comecei a vender esse de criptomoedas, você pode ver, ele estava em 384, já tinha subido uma grande bala aqui. Agora, hoje, ele fecha o dia, então, em 570 mil. Meus amigos, para você ter ideia, 62,12% de aumento nos seis últimos meses. Isso aqui, pessoal, é apenas uma das coisas que você pode estar fazendo para poder ganhar dinheiro. Não é só com isso que você ganha dinheiro. Você também tem as grandes piscinas de aplicação. Essas piscinas onde você compra o seu Bitcoin, ou sua criptomoeda, quaisquer que sejam, você não deixa apenas na corretora. Você vai colocar nessas piscinas, que são você mesmo. Ela vai te render, ali diariamente, inclusive, uma espécie de dividendos. Fora esse ganho mensal ou diário, conforme vai valorizando a moeda, você também vai ter uma espécie de dividendos, uma liquidez imediata, diária, e pode reaplicar esse ganho diário, ou mesmo fazer a retirada conforme você fez diário. É automático. Então, pessoal, conselho. Adquiram. E vocês, meus amigos, se puderem, sejam colaboradores do canal. Saibam, pessoal, que muitas vezes a gente fala, as pessoas não entendem, mas a colaboração de vocês aqui nesse canal é de suma importância. Nós sofremos grandes baques ao longo do tempo, com grandes problemáticas. Nós tomamos strike, atrás de strike, derrubada de vídeo, tentando recuperar agora o posicionamento, mas não é fácil. Então, eu peço a vocês que, se possível, quem puder realmente contribuir, colaborar nesse momento de dificuldade com o canal, o faça através do pique-se doimaurofagundes, arroba gmail, comprando o curso ou fazendo a contribuição, você está me ajudando, ajudando esse canal. Um beijo do coração e um dia você vai saber o que será sempre a sua colaboração. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.